No tag de volta galera, vamos para mais um vídeo, dessa vez um vídeo curto, mas com algumas surpresas e mistérios aí do time do Grêmio, time de Renato Portaluppi, que a gente precisa conversar antes de começar o jogo do Grêmio, né, que é amanhã, neste domingo do dia 7 às 6 e meia, e a gente precisa conversar um pouquinho sobre o que aconteceu hoje no dia de Grêmio, no dia de treinamento do Tricolor aí, pré-Grêmio e Bragantino, beleza? Antes de começar esse vídeo, gurizada, eu quero lembrar pra vocês o seguinte, tá, o seguinte, NDG Imports, quer comprar camisa de futebol com preços arrasadores? É na NDG Imports, cara, primeiro link do comentário fixado também tá aqui na descrição, mano, é muito barato, frete grátis pra todo o Brasil, de qualidade, eu confio, e, mano, se não achar a camisa que vocês querem por lá, entra em contato pelo WhatsApp que está lá no site, beleza? Também peço pra vocês me seguirem nas redes sociais, tá aqui na descrição também o link de todas as redes sociais, no TagFoot, Instagram, Twitter e o restante tudo, beleza? Vamos que vamos, vamos pra mais um vídeo então. Vamos lá, gurizada, o Grêmio faz uma surpresa com os relacionados, não vai divulgar lista de relacionados para o jogo contra o Bragantino, e ninguém entendeu muito o porquê, né, qual o motivo desse mistério todo, esse suspense todo para o jogo de amanhã na Arena do Grêmio, lembrando que o Grêmio conseguiu, né, uma liminar, acho que é esse o nome, para conseguir jogar na Arena, porque ele estava punido, né, tinha três partidas de mando de campo, que é, perdeu o mando de campo, e o Grêmio, o jurídico do Grêmio conseguiu entrar em contato lá, e conseguiu uma liminar para que seja liberado aí, então, o Grêmio jogar na Arena, então ficou com um mando de campo, só perdeu o primeiro mando de campo, foi jogar lá no Alfredo Giacone, isso, Alfredo Giacone, e acabou então tendo liberado aí o restante dos jogos, porém, vai ter duas partidas ainda que vai estar sem a banda, né, sem a arquibancada norte ali, e aí a geral vai estar indo lá para o superior norte. Mas, enfim, vamos falar sobre as surpresas e o mistério. O Grêmio fez um mistério dos relacionados, e muitos ficaram intrigados do porquê, né, o que pode acontecer, o que pode aparecer, tá, o Vila Sante treinou ontem, treinou hoje, e se parece recuperado, se parece bem disposto, né, e pode ficar disponível aí para o Renato Portaluppi, para ele ser escalado, né, para jogar como titular. Reinaldo, Pepe, Breno, Carbajo também treinaram com bola, tudo certo, retornaram de lesão, e podem ser aí relacionados e escalados, né, só que ninguém sabe quem vai para titular, quem vai ser relacionado de fato. Um que é dúvida, mas que também treinou, é o Cristaldo, tá, ele pode ser poupado aí por conta do desgaste físico, o jogador é muito faminha, né, em todas as partidas, então por desgaste físico pode ser poupado, mas não tem como saber. Isso são informações lá dos treinamentos do Grêmio. Então o Grêmio fez essa surpresa, né, nos relacionados, o que também muita gente está sugerindo é que Adriel possa ser relacionado novamente. Daqui a pouco a gente vê ali Breno e Adriel relacionados, e quem sabe o Adriel volte a ser o titular, só que depois de toda essa polêmica que andou acontecendo, ninguém tem como saber se de fato ele será, né, titular, o que não deve ser, porque o Breno andou treinando aí bastante, e ele deve ser o titular da partida de amanhã. Mas ficou uma dúvida, ficou uma surpresa, ficou um mistério, né, para todos. Então amanhã a escalação do Grêmio não tem como acertar, tem muitos jogadores voltando, muitos jogadores que a gente não sabe se vão estar 100% e não sabe se vão ser relacionados e até mesmo escalados. Então temos aí Vila Sante, Reinaldo, Pepe, Breno, Carbagio, Cristaldo. Então o Grêmio está voltando, gurizada. Departamento Médico, aí liberou, né, deu alta para alguns jogadores, e de fato agora o Grêmio está se recuperando, graças a Deus, para ter um forte time aí para disputar os campeonatos, seja a Copa do Brasil ou seja o Campeonato Brasileiro. Beleza, gurizada, deixa o teu likezão, te inscreve no canal. Tamo junto, valeu, falou e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho